Bom, o Estevam fez seu primeiro gol como profissional pelo Palmeiras, o Palmeiras de novo foi o time da virada, a gente já não aguenta mais, né, tá bom, se tá virando tá bom, né, ainda virando tá bom, dura é cantar e não virar, né, mas enfim, repercutiu bastante, né, tanto, não só o gol, né, o Estevam jogou muita bola também, e aqui a gente pegou o vídeo do canal Futebol Brasilenho, e Palmeiras e Estevam assustaram argentinos e Choro Uruguai, teve Choro Uruguai ainda pra ajudar, né, vamos dar uma olhada aí como que foi a repercussão do jogo e do gol do Estevam. Bora lá. Felicitante. Con este gol, a los tres minutos de Rosso, convalidado a instancias del VAR, el equipo de Emiliano Alfaro, ex-delantero de San Lorenzo, claro, de Liverpool a San Lorenzo. Y así empezaba la historia, con sorpresa, pero se impuso la jerarquía, y mirá quién aparece, lo firma un argentino, Aníbal Moreno, Alex Racing. Para convertir el empate en el cierre de ese primer tiempo, con este tiro de esquina y la pelota parada, Moreno y López le dieron el estadual a Palmeiras. Claro, la final con el Santos. Ahora, ¿por qué dio ocho? Ocho de edición, eh. Y porque en el VAR se revisó mucho la jugada, tardaron. Ah, muy bien. Y mirá lo flechita para arriba que están, Hugo, que Moreno convierte el gol ahora, y el flaco López mete este segundo tanto. ¿La tocó? Para dar vuelta a la historia. A los 13 minutos del complemento, José López. Mejoraron el pasto, ¿no? El sintético ese. Sí. El mixto. Igual es terrible, para la vista. Sí, pero... Habilitado. Creo que no tuvieron que... El color, ¿no? Que le ponen una nueva alfombra. Che, ¿la tocó López? Sí, la desvía. Qué vista tenés, Pato. Y así ganaba dos a uno Palmeiras, pero... Para Roldán tampoco, me hace señas que no. Diez minutos después llega Estebao para meter el 3 a 1 definitivo. Ganó Palmeiras. 16 años tiene Estebao. Que había empatado con San Lorenzo. Y ahora ganó como local. El equipo de Abel Ferreira siempre va a decir presente. Sí, 16 años para el mediocampista de metro 76. Qué máquina de sacar, pibes, que juegan bien a la pelota Palmeiras. Ganó entonces el conjunto brasileño. Nos vamos a ir a la... José Manuel López. El ex hombre de Lanús. Que mete allí el 2 a 1 para Palmeiras. Goles argentinos. Para el verdad. Rafael Veiga otra vez. Hat-trick de asistencia para él. En esta oportunidad, Estebao. El hombre que jugó el Mundial Sur 17 con Brasil. William Estebao. 16 años y 353 días. Se convertía en el tercer goleador brasileño más joven en toda la historia de la Copa Libertadores. Choro por detrás de Angelo Gabriel y de Hendrik. Fue 3 a 1 en la victoria de Palmeiras. La victoria de Palmeiras. En definitiva, 3 a 1 frente a un Liverpool que arrancó ganando. Y que después lentamente lo fue llevando a su ritmo Palmeiras. Más allá de que hasta un determinado momento del primer tiempo, te diría, lo compitió Liverpool. Sí, Liverpool jugó un gran primer tiempo. Un árbitro muy localista. Muy localista, sobre todo en la primera parte. Pegó Palmeiras. Pegó mucho Palmeiras. Y Liverpool el sábado jugaba la pelota guirre. Y ahí una situación, por lo menos para mí, rara de entender. O Hendrik tomando encontrão, saiu do bloco. O cara, eu tô achando que argentino barra uruguaio, os caras são mais clubista que rival, hein, cara. Não é possível, hein. É mais mentiroso que rival. O que bateu esse time do Liverpool do Uruguai, inclusive eu até falei pro amigo meu ontem, eu falei, cara, se o Palmeiras não sair com esse empate no primeiro tempo, você vai ver o que vai virar esse jogo aí. Os caras vão deitar, vão rolar no chão, vão fazer pique o que o Boca fez aqui no ano passado. Porque o louco, inclusive isso aí tem que ser, é que o Hendrik não valorizou o lance, né. O Hendrik não valorizou aquele encontrão que ele tomou. Porque se ele valoriza, muito provavelmente era outro amarelo. O time dos caras, no primeiro tempo, já tinha uns quatro amarelados, o time do Liverpool. No primeiro tempo, já tinha uns três, quatro. E o cara tem a coragem, né, a cara de pau de falar que o time do Palmeiras tava batendo. Eles ficavam fazendo rodízio de falta, né, cada um pegava uma hora ali pra não ter expulsão. Eu pensei que fosse ter alguma expulsão, né, mas depois que eles tomaram a virada, eles tentaram jogar bola, mas daí não dava, mas... Aí já era. O que se demorou a revisão do primeiro gol do Liverpool, ou do gol do Liverpool, que foi os três minutos, e depois o outro... Mas a parte porque era claríssimo, né? Sim, sim, era claríssimo. Doblavam a raya, era como que queriam buscar o offside onde não existia. Por que chamou os capitães? Eu não entendi. Por que chamou os capitães? Qual foi o argumento? Aparentemente um monitor não andava, não sei se o que estava a nível de campo. Para explicarles capaz a situação, o que estava acontecendo. Uma situação que definia a cabina do Liverpool, porque era trazar líneas e definir adelantamentos, né? Era algo factual, ou seja... Claro, bastante difícil de entender. Que mais peleado do que estou com a Colmebol é impossível. Isso me ha costado puestos em cadenas internacionales. Le aclaro por as dúas para que você o sepa. Em 40 anos de periodismo, mais além de tudo o que você grita, e tudo o que você postrica, e tudo o que você faz, que a mim me encanta, me parece bárbaro, porque é autêntico, manifesta o que quer manifestar, está bárbaro. Agora, não me meta na bolsa porque, na verdade, que não se o permito. Que você me meta na bolsa de que eu sou cúmplice da Colmebol ou algo por o estilo, de nenhuma forma. A verdade, você sabe perfectamente o que penso. De a Colmebol, de a FIFA e de toda esta manga de pessoas que conducem os organismos internacionais. Que han, durante muito tempo, digitado as coisas como querem digitarlas. A ver, se havia algo que faltava aos brasileiros, se havia algo que faltava aos brasileiros, que tínen laguita, que tínen os jogadores, que tínen o poder absolutamente de todo, a nível político, era que fabricaran um reglamento, que antes não existía, que os jogadores poden começar jogando por um equipe e terminar jogando por outro. A quem favorece esse reglamento? A os brasileiros que são os que tínen gita. Então, os equipos brasileiros que chegam a as etapas de definição são maior quantidade de equipos, são muito bons jogando no futebol, contratam jogadores de muito poder adquisitivo, que tem para poderlos levar, o fazem. E, arriba, quando chegam a as etapas de definição, les sacam a os rivales com os quais vão enfrentar os melhores jogadores. Por quê? Porque o reglamento se os permite hoje por hoje, e esse reglamento foi apaixonado por os dirigentes, incluidos uruguaios. Então, há tempo, os europeus nos estão levando os jogadores, há anos nos estão levando os jogadores indiscriminadamente, falta que se lleven os jogadores do bavi futebol, nada máis, do bavi futebol, que se han levado os padres em determinado momento, para que conseguissem um trabalho, então se levavam os menores apaixonados por os padres, que hipotéticamente se iban a trabalhar em determinados lugares, quando todos sabíamos que isso era um engaço. Também esse tema foi mirado para o costado, por os dirigentes subamericanos. Para quê? Para estar nas grandes fiestas, para tomar champanhe, como disse a vocês, para estar em grandes hoteles, para ganhar bons viáticos, para ganhar bons sueldos, todo esse tipo de coisa passa. Então, depois, não nos quejemos quando em determinado momento nos perjudican, porque a gente não vira esse tipo de coisa. Mas elas têm que observar. É, porque está falando uns 15 assuntos diferentes. É o neto argentino. É, acho que tem mais... Deixa eu ver se tem mais um aqui também. É, ele está chorando, né? Deixa eu ver até onde vai o choro dele sobre o Brasil. Ele vai ver quando ele passa a sua equipe. Quando não ele passa a sua equipe, aplaude. Juá, juá, juá. Ele está todo bárbaro, está todo notável. Agora, quando ele passa a sua equipe, aparece na protesta. Na semana passada, o único equipo que havia perdido era Peñarol. O único equipo que havia perdido na Libertadores era Peñarol e havia jogado visitante e era um desastre. Hoje, que eu sepa, só dois equipos uruguaios ganaram em la segunda fecha. Queriam um título de Peñarol? O resto marcharam, não faltaram. Eu não sabia que o choro tinha se intensificado desse jeito. O choro se intensificou de um nível assim absurdo. Que loucura. Os caras estão realmente com medo dos brasileiros, hein? Cara, foi para a questão política dos caras trazerem os jogadores mais jovens para o Brasil e tal, para tentar trabalho e tanto mais. Agora, é curioso, né, que lá dos anos 60, 70, 80, Libertadores era majoritariamente por argentinos e uruguaios, muito por causa da segurança, né? Os caras falam muito para o Santos e o Palmeiras. Tudo bem que o Palmeiras chegou numa final, o Santos ganhou duas naquela época, mas os caras preferiam ir fazer turnê para a Europa do que ficar jogando aqui para ficar tomando pedrada, fora o racismo, que já tem agora, imagina na época. Então, sempre teve essa bagunça aí de Uruguai e Argentina. Ninguém falou nada. Agora que o Brasil está dominando, vira, o cara me dá um showzinho, assim, estilo Neto, cara, totalmente perdido nas ideias. Mas tem até muito recorte, né? Eu não sei se consigo achar foto, mas tinham uns vídeos mostrando em que o jogador ia bater escanteio, principalmente na bomboneira. Não faz tanto tempo, não, viu? Se você for olhar uns 20, 30 anos atrás aí, o cara ia bater escanteio na bomboneira, tinha que vir o guarda com escudo, assim, ó. Tinha escudo e colocar no cara, assim, porque senão o cara ia tomar tanta pedrada, tanta coisa ali, né? Que, assim, coisa que nem dá para descrever, como você mesmo já falou. Mas é impressionante o choro dos caras, velho. Impressionante. O time brasileiro melhorando, investindo, tudo bem. A política pesa. A política pesa, mas, meu irmão, vocês foram descobrir hoje que futebol se faz com dinheiro? Essa é a real. Eu acho que o que eu acho bacana é que, assim, quando, sei lá, o Nacional pega o Soares, o Boca tem dinheiro para trazer Cavani, todo mundo ali consegue montar um time equiparado, consegue competir ainda com os brasileiros. Mas o problema é o brasileiro que faz tudo certinho, né? Se você olhar o time com as administrações que tem, os times vencedores, Palmeiras, Flamengo, os caras fazem tudo certinho, cara. Tudo certinho. E até a questão da base, né? Voltando aí à questão do Estevam. O Palmeiras, de fato, ele só tem essa base vencedora justamente porque investe, tem uma boa gestão e o raio tende a cair no mesmo lugar duas vezes, né? Você viu aí que teve Hendrick, você viu que tem Luiz Guilherme, você viu que tem Estevam, os caras que entraram destruindo contra o Boca Juniors, o próprio Boca Juniors que está fora da Libertadores, muito por incompetência, né? Que foi vice-campeão e conseguiu ficar de fora da Libertadores. Maluco. E, pra você ver, como que você explica o negócio desse? Tem camisa, né? Camisa. Os caras só estão vivos ainda na Libertadores por causa de camisa. Mas, enfim, essa base que o Palmeiras construiu é muito por causa de gestão, cara. E uma coisa legal que eu vi ontem no estádio, a torcida do Palmeiras aprendeu a ter paciência com a base. Já tinha, né? Já tinha há um certo tempo. Óbvio que com a fase boa é muito mais fácil. Mas, digo assim, por exemplo, aprendeu a ter paciência e, o melhor, a incentivar a figura desse jogador. Ontem, por exemplo, o Estevam, ele vinha fazendo uma boa partida, ele vinha pedalando. Mas você percebia que, nitidamente, não que ele estava nervoso, ele estava assim, cara, eu preciso fazer o meu gol, preciso fazer o meu gol. E aí ele pedalava, errava uma jogada, chutava no gol, fazia alguma coisa errada. A torcida aplaudia. A torcida aplaudia. Ele errava uma jogada na linha de fundo, sei lá, tropeçava às vezes, chutava para fora. A torcida aplaudia. Isso é muito legal. Essa construção de confiança que dá para esse garoto se desenvolver, com o plus dele meter o primeiro gol ainda, isso dá uma confiança absurda. Isso é legal ver a torcida do Palmeiras. É diferente, né, de alguns times aí que não tem muita paciência com base. A torcida do Palmeiras, acredito que aprendeu muito isso, até porque já perde esses moleques só esse tempo. Então, isso é muito legal. É, a gente está numa molecada mais cabeça no lugar também agora, né, a gente teve uma safra muito talentosa, mas meio bagunçada das ideias. Agora, os moleques são talentosos e estão com a estrutura boa, né, fora o trampo do João Paulo Sampaio ali nos bastidores, que ajuda demais os moleques já chegarem meio que prontos, assim. Mas é isso, mano, choro uruguaio, que eu não esperava, um choro desse nível. E os argentinos ali, né, impressionados com o Estevam, com o Palmeiras. É isso, deixa seu comentário aí, seu like, sua inscrição no canal é muito importante. Tamo junto. Valeu.